Ha ha! Tamo aqui ó! Sazonamento a céu aberto aqui na Cerâmica São José! Chique, chique! É aqui que tudo começa! Agila plástica! Dá um plástico lá no fundo, mistura pronta pra ir pro barracão coberto aqui ó! Ó! Aqui ó! Nós temos mais de 18 meses de sazonamento! É aqui! Sazonamento, intemperismo do tempo, sol, chuva e vento! Melhoria da trabalhabilidade da agila! Vamos aqui agora ó! Mostrar pra vocês! Barracão coberto! Ha ha ha! Aqui era a preparação de massa! NTT chegou, tirou a preparação de massa, fez tudo direto E aqui agora, se tornou o que? Se tornou barracão para estoque de mistura! 21 dias misturado com 21% de umidade! Cerâmica São José, gestão Hugo, molecada chegando e arrepiando! Núcleo de Tecnologia Cerâmica Paraná Fábrica de soluções para as indústrias de cerâmica estrutural vermelha E lembre-se, não é força, é técnica!